O tema da live de hoje é como as pessoas aprendem, tá? E aí a gente vai... eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o que eu anotei aqui e aí depois eu vou tirando dúvidas mesmo que sejam de coisas paralelas, né? Que vocês queiram conversar sobre, a gente pode conversar, tá bom? Eu não escrevi... Carla... Oi, Carla, as inscrições acabam daqui a algumas horinhas, tá? Daqui a duas... daqui a três horas, tá? As inscrições se encerram. A gente já tá... ainda tem vaga? Tem, tem. Ainda tem. Gente, então, como as pessoas aprendem, né? Essa é a nossa conversa de hoje. E aí, quem aí fez licenciatura, né? Não é o caso de todos os professores, porque a gente sabe que no ensino superior os professores, em geral, eles não se formaram professores, a não ser aqueles que lecionam e que vieram de cursos de licenciatura. Caso contrário, a minoria no ensino superior, né? Foi formada para ser professor. A maioria ainda... Quer dizer, está aprendendo na prática, né? Veio do escritório de advocacia, ou veio do hospital, né? Ou veio da obra lá de engenharia e começa a dar aula. E, além disso, mesmo os que se formaram professores... Vamos dizer assim, que a nossa formação básica é um tanto deficitária, né, gente? Então, assim... Eu até costumava dizer na universidade, né? Eu fiquei seis anos trabalhando em cargos de gestão, né? Do grupo Ânima, que é um grande grupo educacional. E exerci cargos altos. Inclusive, cheguei a ser diretora de junta de uma das universidades e tudo mais. E uma das coisas que eu falava para os professores, por eu ser licenciada, né? É que eu falava, fiquem tranquilos. Eu sou licenciada, fiz mestrado, fiz doutorado. E eu também aprendi na prática, entendeu? E na prática, sim, né? Porque você também não aprende fazendo, assim. É claro que o campo de batalha é importante. Mas aprendi fazendo cursos e tal. E já ali, eu comecei a gestar um método, né? E... Esse aviso não tá legal. Comecei a gestar um método, só que ainda não tinha isso formulado. Então, na época, quem recebeu minhas formações... Foram alguns anos de formações, muitos professores, né? Eu viajava muito, ia para o Sul, São Paulo, aqui. E, enfim, eu ainda não tinha as quatro fronteiras do engajamento. E acho que, na verdade, que bom, elas nasceram no momento certo. Porque vieram pela Educaetos, né? Que é uma coisa minha. Então, talvez, se eu tivesse vindo lá, eu fazendo parte de uma outra empresa, eu ficaria achando complicado de trazer isso depois, né? Bom, mas vamos para o nosso tema aqui, né? Um... O que que eu mencionei é isso. Quando a gente tá lá na faculdade estudando Educação, a gente estuda alguns autores que são clássicos. Dentre eles, todo mundo sabe Piaget e Vygotsky, né? E o Piaget, ele, a partir de algumas observações que ele fez, ele definiu quatro estágios de desenvolvimento, tá? E essa teoria do desenvolvimento, ela é tomada por muitas pessoas como uma ótima referência pra você ter uma ideia do que se espera em determinados períodos da vida, tá? Então, seriam quatro estágios de desenvolvimento, né? Que é o sensório motor, o pré... Eu sempre tenho que consultar, porque eu nunca decoro, tá? O sensório motor, o pré-operacional, o operacional concreto, e a gente viria pro abstrato, tá? Então, o que que é isso? É a gente sair da coisa do manipulável, né? Que é a gente resolver problemas ali bem focados em coisas do cotidiano e de ordem simples, tá? A um pensamento bem mais abstrato, que é capaz de transcender o mundo concreto, aquilo que é visível, e a partir da nossa mente, a gente imaginar, projetar, resolver alguma situação, né? Então, isso aconteceria em determinadas idades, cada uma dessas etapas, tá? E tem o seu valor, com certeza, a teoria do Piaget. E aí, depois, o que que foi chegando na compreensão, né? Que muitas vezes a gente pode ter um adulto que deveria estar, por exemplo, no estágio do abstrato, mas que não está, né? E aí, o que que essa crítica diz, né? Não, então, a gente até pode falar que, em situações normais, isso poderia acontecer, exatamente esses estágios. Mas, para muitas pessoas, isso não acontece. Ou, na verdade, então, isso pode acontecer, mas isso acontece para a pessoa, para alguns conteúdos, tá? Para outros conteúdos, isso não acontece, entendeu? É basicamente isso que essa crítica traz. Ou seja, a pessoa chega, sim, no abstrato, mas, para algumas áreas, ela não teria isso, tá? Na verdade, fala-se até em conteúdos. Para alguns conteúdos, ela não tem o pensamento abstrato. Então, vamos dizer assim, para a matemática, ele seria capaz de abstrair. Mas, vamos botar, para a geografia, ele seria capaz de abstrair, mas para a matemática, não. Seria basicamente isso, tá? Contudo, sempre que eu li essa crítica, isso não me fazia muito sentido, né? Porque eu falava, gente, calma, você ter a habilidade cognitiva, mental, de abstrair alguma coisa, isso me parece que é uma capacidade, é uma estrutura que você passa a adquirir que deveria valer para todo e qualquer contexto. E não apenas para um conteúdo ou para outro conteúdo. E tinha isso comigo. Na faculdade, eu não encontrei essa resposta. Estudei Vygotsky, como eu já falei para vocês, não sou uma seguidora de Vygotsky, mas um conceito dele, quem me segue aqui desde o início, eu falo, tem um conceito dele, que é o conceito de ZDP. Quando eu represento esse conceito por meio dos círculos concêntricos, que eu já até dei em uma live aqui sobre isso, tá, gente? Faz sentido para mim, que em síntese é um conceito que diz que a pessoa precisa ter a base de um determinado conhecimento para ela poder aprender o conhecimento que vem depois. Então, a ideia é que se você não der a ela a base necessária para ela aprender algo, ela não vai aprender. Então, por exemplo, lá no curso de aprendizagem ativa na prática, eu até dou esse exemplo, que eu vou dar agora. Eu quero ensinar para os meus alunos desastres ambientais, tipo... Desastres ambientais, não, é... Fenômenos da natureza, desculpa, tá, gente? Tipo, é... Terremoto, tsunami, vulcões, coisas desse tipo. É... O que eu preciso que meu aluno tenha noção, uma base que ele precisa ter para ele alcançar um entendimento do que é um terremoto? Ele precisa entender o que são placas tectônicas, tá? Porque se ele não entende o que são placas tectônicas, eu não posso chegar no momento de dizer que é um choque de placas convergentes que faz com que haja um terremoto, tá? É... Então, eu já sei que a base para isso é ele precisa entender o que é uma placa tectônica, em que ela se constitui. Não é apenas ter ouvido falar. Precisa entender onde estão essas placas, como elas estruturam toda a superfície terrestre, tá? É... Então, estar na ZDP significa que os meus alunos sabem o que é uma placa tectônica. Caso contrário, eles não podem vir a entender esses fenômenos da natureza que eu vou ensinar. Vocês estão acompanhando? Então, eu sei qual é a base necessária. E o que eu vou ter que fazer? Uma avaliação diagnóstica para ver se os meus alunos sabem isso para daí eu ir em frente, tá? Acabou? Eu estava só conferindo se estava certo aqui no meu celular. Bom, então, é... O conceito de ZDP traz isso. Se o aluno não estiver na ZDP, ou seja, na zona de desenvolvimento proximal, se ele não tiver aquela base necessária para ele ir além, ele não vai. Então, eu vou começar a explicar sobre terremotos, né? Como é que eles são causados, como é que as ilhas se formam, as ilhas vulcônicas e tal. E o aluno não vai acompanhar, porque ele não tem a base, tá? Esse é um exemplo bem simplório para vocês acompanharem. Às vezes, eu até prefiro trazer no âmbito da geografia, que fica até mais fácil de entender do que, por exemplo, um exemplo na matemática, que algumas pessoas têm mais resistência à matemática. Então, eu acho um conceito muito forte, porque a gente precisa sempre, antes de começar alguma coisa nova, verificar o que o aluno traz na bagagem antes sobre aquilo ali. E aí, eu fico antes que fala que a gente tem que fazer um scaffolding. O que é isso? O que é scaffolding? Traduzindo para o português, é o andaime, tá? Na tradução, significa andaime. Que é aquela estrutura que eles colocam no prédio, quando está construindo, pintando, qualquer coisa, para ir subindo os andares. Então, você vai criar esse andaime para que seus alunos possam ir galgando os degraus e subindo. Mas por que eu estou falando isso também? O Vigodski, ele fala o seguinte, que você vai fazendo esse scaffolding, vai fazendo a mediação até que chegue um momento que a ideia é que ele fique autônomo, que ele não precise mais da mediação, tá? Então, ele vai ficar independente. Ok. Isso sempre fez um sentido para mim até certo ponto, ok? Principalmente porque, embora eu beba coisas que eu acho legal do sócio-construtivismo, eu não seja uma sócio-construtivista, para mim, existe um exagero também dessa coisa do independente. Então, o aluno tem que fazer sozinho, tem que fazer sozinho, tem que fazer sozinho, o tempo todo caminhando para isso, né? O que eu acredito é que a mediação tem que ser uma coisa constante, perene e eterna. Ou seja, nós sempre vamos precisar de mediação. seja ela vinda de um professor, seja ela vinda do pai, da mãe, de um amigo, da esposa, do marido, do filho, enfim, a gente sempre precisa dessa mediação no mundo, de alguma forma, das coisas, as próprias coisas, de alguma forma, podem até se mediar para a gente, mas é mais a mediação vindo de uma pessoa mesmo. O Forrestain, né? Porque daí chega o Forrestain na minha vida, depois que eu já era formada, depois que eu já tinha mais de seis anos como professora, chega o Forrestain. E aí ele realmente me atende. Para eu entender como é que as pessoas aprendem, que é o tema da nossa live hoje. E ele resolve tanto o problema do que eu tinha com o Piaget, quanto o problema que eu tinha com o Vygotsky. Ainda que eu acho que esse seja um conceito forte, está travando para você? Ainda que eu acho que esse seja um conceito forte, esse da ZDP, eu sentia que a mediação era uma coisa que precisava se manter. Bem, e aí eu cheguei, então, no Forrestain e uma das primeiras coisas que eu gostei muito dele é que ele falou o seguinte, ele fala o seguinte, quando uma pessoa desenvolve alguma... ele define dois conceitos, operações mentais e funções cognitivas. Então, existem diversas funções cognitivas. Capacidade de trabalhar com duas fontes de informação, associar termos. Tem uma lista enorme. Posso até pegar alguns exemplos aqui para vocês. E aí, o que ele fala? Essas funções cognitivas, que são essas coisas que a gente vai trabalhando em sala de aula, se elas forem acopladas, elas podem desenvolver ao longo do tempo, pelo acoplamento delas, elas podem desenvolver determinadas operações mentais. Quando desenvolvidas essas operações mentais, você tem uma modificação na sua estrutura. na sua estrutura. Ou seja, não é algo que você vai conseguir fazer para um conteúdo e para outro, não. Você vai ter uma modificabilidade estrutural. Por isso que a teoria dele é a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural. Porque ele acredita que você passando por essa transformação, essa transformação é permanente. E aí, vamos dar um exemplo. Análise. Análise, você é a capacidade de analisar alguma coisa, tá? A análise, ela é uma operação mental. Que, para ela ser desenvolvida, ou seja, para você ter a capacidade de analisar alguma coisa de fato, você precisa de diversas funções, ter desenvolvido diversas funções cognitivas, coisas, tá? Por exemplo, compreensão de conceitos, capacidade de coleta de dados, capacidade de considerar mais de uma fonte de informação. Eu poderia numerar esses, tá? Mas aí, é só um exemplo que eu estou dando. E aí, eu estou lendo aqui uma lista que eu tenho. Então, a partir do momento que você vai trabalhando com o seu aluno, por exemplo, a capacidade de considerar mais de uma fonte de informação. E você trabalha isso, tanto na matemática, quanto na história, quanto na geografia, quanto na língua portuguesa e tal. O que você está desenvolvendo naquele ser humano? Uma função cognitiva, que quando se acoplar com outras duas ou três que são necessárias para a gente dizer que uma pessoa realmente é capaz de analisar, ele vai ser uma pessoa capaz de analisar sempre, em qualquer contexto. Vocês estão entendendo? Então, de uma certa forma, isso confirma a teoria do Vygotsky, desculpa, do Piaget, porque ele fala das fases. Ou seja, a pessoa chegou no abstrato, chegou no abstrato. Só que, por outro lado, nega, porque isso não é feito por uma determinada idade. Isso não é alcançado em uma determinada idade da vida. Isso é alcançado pelo trabalho de desenvolvimento do pensamento, do raciocínio, do cérebro, da inteligência. Ele usa o termo inteligência. E que só é possível desenvolver a partir da presença de um mediador. E aí, a teoria do Forrest, me ajuda a vencer também o problema que eu tinha com o Vygotsky. Porque daí, ele coloca que o mediador é fundamental nesse processo. A todo instante, a todo instante, o mediador é que permite que a pessoa apreenda o mundo e se desenvolva a partir disso, cognitivamente, em termos de inteligência. Então, o papel dos pais é fundamental. Então, quando... As crianças que têm pais ausentes, as crianças que não têm uma pessoa, pode ser um estímulo. Sim, é um estímulo. Eu vou dar um exemplo. Então, as crianças que os filhos só ficam com as babás, vão... Ah, vai pra festinha, ou vai pro museu, ou vai pros lugares. O pai só fica no telefone, a criança só fica com a babá. O que acontece? Ele, geralmente... Não sei que seja uma... Não é uma babá, então. Não sei que seja uma instrutora. Uma pessoa formada ali pra fazer essa mediação. A criança, ela perde a oportunidade de se desenvolver nesse contexto e chega na escola. Se não tiver um bom mediador também, aí perde mesmo. E aí, a gente tem o quê? Um emburrecimento da sociedade. Como a gente pode verificar, né? Então, assim, a gente precisa ser muito honesto nisso, tá, gente? E começar olhando pra gente. O fato hoje é que a gente tem muitos professores com sérios problemas de uso da língua portuguesa, tá? Isso acontece comigo. Eu vejo as provas que os professores elaboram. Eu perco muito tempo, às vezes, corrigindo língua portuguesa. A gente tem muitos professores que não leram clássicos da literatura brasileira. Sabe? Nunca leram, realmente, um Machado de Assis que acha que Dom Casmur é um livro pra falar de... É... Um cara chifrudo. Entendeu? Porque é assim que apareceu na Rede Globo. Então, assim, é... Não conhecem os clássicos da literatura mundial, né? Então, não estudam história da educação verdadeiramente. Então, o que a gente tem? É um emburrecimento da sociedade justamente porque falta uma mediação adequada. Falta uma mediação adequada. E não tem como a gente dar essa mediação adequada se a gente não tiver elementos que possibilitem isso. Então, o exemplo que o próprio Forreston traz, tá? Tá no museu duas mães com filhos. E aí, o filho... Uma mãe vai andando com o menino pela exposição, conversando, perguntando o que ele acha, comentando sobre a obra, sobre o material da obra, lendo o que está sendo descrito de cada obra, né? Para, senta, observa, trabalha essa questão da contemplação, de perceber a beleza que existe na obra de arte e tal. Obra de arte mesmo, né, gente? Enfim, nem vou entrar nesse aspecto, né? Mas hoje quero enfiar na nossa cabeça que tudo é arte, né? Isso, pra mim, é só mais uma prova desse emburrecimento, mas ok. E aí, ele compara com uma outra mãe, tá? Que só fica lá, não fala nada com o filho e tal, parará. Então, aquele menino entrou e saiu dali, né? E o outro fez um monte de perguntas, interagiu, né? Observou, viveu uma experiência com aquela obra de arte ali, com todas as obras de arte que estavam ali. Então, o que ele fala? Esse é o papel do mediador. É a pessoa que auxilia a criança ou jovem a perceber melhor a realidade e fazer com que o mundo seja um estímulo pra ele. Um estímulo para o desenvolvimento dele. Entende? É que, sem o mediador, ele perderia essa possibilidade de usufruir do mundo da forma como ele, né, usufruiu. Então, é... Janaína, podem haver exceções, podem haver exceções de mentes brilhantes, de pessoas elevadíssimas, que, mesmo sem uma mediação, conseguem, né, aprender. Mas isso não é uma coisa usual, tá, gente? O usual é a gente necessita dessa mediação. Só que, pra gente fazer uma boa mediação, a gente também tem que dominar aquilo. Porque daí a gente vai trazer elementos chaves, elementos fundamentais, perguntas que sejam perguntas profundas. E a gente também tendo uma clareza daquilo que a gente está querendo desenvolver. Então, é desafiador, sim. Mas o que eu quero dizer pra vocês? Ainda que vocês não tenham clareza. Olha, eu estou desenvolvendo a função cognitiva, tá? Capacidade de considerar mais de uma fonte de informação, porque eu sei que isso é uma função cognitiva que vai levá-lo para a análise. Não tem problema. Mesmo que você não saiba disso, se você está trabalhando, tá, dentro da sua... da sua sala de aula, esses níveis mais elevados e pensando, eu sou um mediador. Então, por isso que lá no curso de aprendizagem ativa, na prática, eu tenho um módulo inteiro só falando sobre mediação. E aí eu vou detalhando a teoria do Forrestain. Entendeu? Para facilitar os professores como é que eles vão trabalhar em casa. Tá? E esse módulo foi todo refeito também. Por quê? Para auxiliar, para vocês terem um pouquinho mais de clareza sobre como utilizar essa mediação. Mas ainda que você não tenha essa clareza, se você busca ser um mediador, já... O efeito já acontece, tá? Agora, você precisa ter uma base de conhecimento realmente aprofundada. Gente, vocês estão escrevendo aí? Mas eu não estou conseguindo acompanhar, não. Eu também não estou tendo pergunta de rubrica. Eu posso responder depois. Como eu falei, depois no final, eu vou responder pergunta. Mas bota na interrogação por aqui, porque como é outro assunto, se eu parar agora, eu não... O sujeito não consegui voltar aqui com a mesma linha de raciocínio, tá? E acompanha aqui comigo também o que eu estou falando. Uma das coisas que eu falei aqui numa live antes, gente, é o seguinte. Uma das coisas importantes para uma sala de aula fluir bem é o foco, tá? É a gente manter uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio. E... Porque daí aquele assunto vai fluindo e de uma forma até energética fluem coisas que são muito significativas. Algumas funções cognitivas que o Fornstein cita, tá? Compreensão de conceitos espaciais, compreensão de conceitos temporais, conceitos e instrumentos verbais receptivos, tá? Coleta de dados, acho que eu já falei, né? Então, tem uma lista enorme e isso está super detalhado lá no curso, tá? Mas, enfim. Bom, aí, gente, o que acontece? Então, quando o Ruben veio, eu falei, hum, beleza, ótimo. Então, agora, pra mim, tá legal. E aí, o que ele define como inteligência? Ele fala que inteligência é a nossa capacidade de se adaptar às mudanças que acontecem em volta da gente. Então, inteligência seria isso. Então, é quase uma capacidade de adaptabilidade. Então, a gente, diante de uma situação, a gente consegue encontrar uma solução. Diante de uma situação inesperada, a gente consegue encontrar uma solução. E quantas situações inesperadas acontecem até no nosso, talvez diariamente, tá? Então, ser inteligente é ter essa capacidade de lidar com a adaptação, tá? Então, quanto mais operações mentais, né, desenvolvidas a gente tem, melhor será a nossa adaptabilidade. Tá? uma das coisas muito importantes para a gente desenvolver a inteligência é a memória. A memória é uma coisa fundamental. E aí, também, essa é uma das grandes críticas que eu tenho ao sócio-construtivismo, tá? Porque quando eu digo para vocês, lá na taxonomia de Bloom, que a base é o relembrar e depois, em segundo momento, vem o entender, ou seja, a gente não pode ficar só no relembrar, não é que o relembrar não é importante, ok? Ou seja, a gente precisa do relembrar para a gente poder chegar lá em cima, que é o criar, que é o último. É uma pirâmide. Então, relembrar, ele é a base. Então, a pessoa tem que ter uma memória, gente. A pessoa tem que ter a capacidade de armazenar informação. Então, veja, quando eu disse aqui logo no início para vocês, olha, eu sempre tenho que ler quais são os estágios do Piagê. O que você está revelando de mim? Que eu estou com uma dificuldade de apreensão de informação e isso é um desafio para mim, Genaína. Eu tenho, o meu pai, ele é uma pessoa que ele chega, em 1900, não sei quanto, o fulano de tal, o sobrenome tal, o filho do fulano que morava na rua tal, não sei o que lá tal, ah, eu até me lembro que ele estava vestindo uma roupa azul, que não sei o que, ele disse a seguinte frase, uau, hã? Eu não me lembraria do ano, não me lembraria do cara, eu não me lembraria do pai, não me lembraria da roupa, eu não me lembraria nem que aquele negócio aconteceu, entendeu? Muito menos que estava usando uma blusa azul. E o Moisés, ele é assim, gente, eu é que leio que engula o livro e ele chega, nossa, naquele dia que a gente estava, toca uma música, lembra dessa música? Ai, meu Deus, que vergonha, não lembro. Tocou naquele dia tal que a gente estava lá com fulano, aí eu fico, gente, a gente encontrou com fulano naquele lugar, naquele dia. Então, para mim, é um desafio. É um desafio. E eu vou falar, eu fui uma pessoa estudiosa na escola. Estudiosa, eu estudava até de madrugada, eu já tirava nota boa, nunca fiquei de recuperação. Eu sempre fui uma pessoa estudiosa, mas eu tenho uma limitação nesse aspecto. Tanto que eu sou uma pessoa, gente, que eu estudo escrevendo, tá? E aí eu vou chegar onde eu quero. Eu estudo escrevendo para ver se me auxilia a armazenar aquilo. Aí eu tenho que escrever, tenho que depois fazer o resumo do que eu escrevi, depois tenho que ler o resumo. É assim. Depois eu vou fazer um mapa mental. Mas eu estou ciente e estou batalhando para isso e estou melhorando, tá? Agora, existe um gap lá atrás, com certeza, na minha formação, lá na minha infância, existe um gap ali. Entendeu? Com certeza. E aí, eu estou, já é uma coisa minha também que eu trago comigo, mas eu estou tentando resgatar isso daí. Se a gente for olhar em termos de história planetária, foi basicamente com a invenção da escrita que as coisas começaram a bagunçar, tá? Eu sou muito grata à existência da escrita, inclusive eu me considero escritora, eu escrevo histórias infantis, eu adoro escrever, eu adoro ler, mas a escrita representa o início dessa decadência, né? Porque nós éramos uma sociedade oral e a gente armazenava tudo na cabeça e aí a gente passa a escrever, então a gente passa a dividir o papel da absorção daquele conhecimento, né? O papel de quem? Literalmente, o papel, né? Agora a gente armazena também no papel, então a gente não precisa se preocupar tanto de armazenar na cabeça, tá? E aí, além da escrita, a coisa vai evoluindo e de repente hoje a gente tem a internet, que a gente não precisa nem ter guardado o nosso papel, porque a qualquer momento a gente pode ir rapidamente e pesquisar e encontrar informação, né? E isso que é o grande benefício que as pessoas falam na internet, né? Poxa, a gente consegue ter muita informação e tal, na verdade, isso representa também esse emburrecimento da sociedade, porque a gente não consegue guardar informação e eu tô falando isso com a carapuça servindo e aqui, transparente pra vocês, entendeu? Então, o que que acontece? O fato de ter muita informação disponível não significa que a gente tá aprendendo essa informação, que a gente tá guardando essa informação, a gente não tá conseguindo guardar, nem filtrar, nem analisar nada daquele tanto de informação que tá ali, pelo contrário, a gente não sabe lidar com aquele tanto de informação e aí nada entra, nada absorve e aí o que a gente mais ouve hoje é as pessoas falarem ah, eu não sei, eu tô meio sem uma opinião formada, não sei, fica aquela coisa e aí cada dia tá pra um lado, entendeu? Uma hora tá pra um lado, aí acontece uma situação e vai pro outro extremo, aí agora já tá todo mundo voltando pro outro extremo de novo, e aí enfim, e a gente tá vivendo isso na política, né? Não preciso nem mencionar, vocês tão acompanhando aí tudo que aconteceu hoje, então existe assim, né? Enfim, mas de todo modo, gente, o que é muito importante nisso é que a gente tem que retomar o prumo, a gente tem que botar esse trem no trilho, então uma das formas de uma pessoa aprender uma coisa que a gente tá falando de como as pessoas aprendam, é guardando informação na cabeça, é memorizando, então, aí vem um modelo de ensino, além de tudo que a gente passou no mundo, vem um modelo de ensino que fala que agora não é mais pra decorar tabuada, não é mais pra decorar poema, não é mais pra não sei o que, então, todo aquele modelo de ensino clássico, né? Ele vai se perdendo, e aí se a pessoa pensar, não, ok, mas decorar por decorar, não, você não vai parar no decorar, você vai além, mas se você não decora, você não expande, se você não trabalha técnicas de memorização, você não expande uma área da sua cognição que é fundamental pra que outras coisas venham, então, eu, hoje, vou ser muito honesta com vocês, eu considero muito a possibilidade de eu educar os meus filhos, de não levá-los pra escola, eu considero muito, porque eu tô aqui fazendo esse trabalho na educar éticos, mas isso é um trabalho de formiguinha, esse é um trabalho de formiguinha, se eu não criar a minha própria escola, eu penso que eu vou cuidar da educação dos meus filhos, eu vou fazer homeschooling, enquanto isso, eu vou fazendo esse trabalho por aqui, mas, ou então, eu vou fazer complementar, vou deixar na escola, mas em casa, eu vou trabalhar as técnicas de memorização, eu vou trazer os clássicos, eu vou trazer meu filho pra ler Lusíadas, eu vou trazer meu filho, entendeu? É um clássico da literatura em língua portuguesa, são os Lusíadas, eu vi o original na Universidade de Coimbra, era o meu sonho, era ver o original, as pessoas não sabem que Lusíadas existe, e eu fui para a Universidade de Coimbra como intercambista durante a graduação, lá na biblioteca, que tem duas, a geral e tem a classe, a antiga, aí eu fiquei amiga de bibliotecário, ele me deixou chegar perto pra ver, entende? Foi um sonho realizado, então assim, de repente, vem esse novo modelo, e tudo que era antigo não vale, poxa, calma aí, as escolas socráticas, as escolas gregas, e tudo que se foi construído, aliás, elas eram escolas de elite, ok, eram mesmo, tudo bem, mas o fato de serem de elite não significa que elas não eram boas, a estrutura da sociedade, ela era diferente do que ela é hoje, hoje não precisa ser de elite, hoje pode ser pra todos, agora, eram de alto nível, se não fossem de alto nível, me desculpem, meus amigos, uma coisa que não é de alto nível, não dura dois mil anos, três mil anos, a gente não teria a poética do Aristóteles ainda, até hoje aí, a gente não teria a República de Platão até hoje aí, e olha, é uma sorte a gente ter, que tantas bibliotecas ficaram queimadas pelo caminho, né, e a gente virou uma sociedade da escrita, e não teria ninguém pra passar por oralidade pra gente, essas grandes obras, então, ainda bem que elas sobraram e as pessoas não leem, então, assim, é, por isso que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado pra não ir pro outro extremo, a base pro desenvolvimento cognitivo, como é que as pessoas aprendem, a base é pela memorização, tá, e aí, quando eu digo da escrita, o que que eu tô falando isso pra vocês? Tomem cuidado, tomem cuidado com as coisas que ficam por trás, que vocês, vocês vão observar isso no dia a dia, que eu observo, eu observo no meu, a gente marca um horário de encontrar com a pessoa, né, naquele dia, marca de manhã, quando chega ali, na hora do almoço, olha que foi o horário que eu marquei mesmo, deixa eu olhar aqui no WhatsApp, cara, a gente não absorve o horário que a gente marcou de encontrar com a pessoa, entende? Então, é, a gente precisa pensar muito nisso, agora, como a gente vai trazer isso na sala de aula, a gente tem que encontrar formas boas de trazer, mas olha, as professoras que estão ali no Fundamental 1, sabe, as pedagogas, tragam essas coisas, tragam de uma forma boa, mas tragam, é, porque, enfim, eu tenho que falar para vocês aqui, né, gente, do ideal, mas cada um tem o caso específico que vive, aí no ensino superior, Janelina, como é que eu vou fazer isso? Você é pessoa de direito? Bota para decorar a lei, minha filha, bota lá, decorar aqui, entendeu? E cobra, e explica por quê, e justifica, você está na educação de adultos, mostra para eles como isso vai facilitar, né, porque na hora que o cara do direito lá quiser passar no concurso, aí ele vai fazer técnicas de memorização lá, porque ele vai sofrer mais, né, porque ele não desenvolveu isso, então, se no nosso dia a dia a gente já for também trabalhando isso, sabe, gente, é uma coisa que eu estou buscando na minha vida, de armazenar as informações, e não deixar que esse modelo de sociedade destrua as nossas capacidades cognitivas, tá, a gente não fica dependente, aí o telefone acaba a bateria, acabou, acabou, né, esses dias eu estava num lugar, a pessoa falou, você sabe o CPF do seu marido? Eu falei, eu sei, né, posso precisar, né, afinal tem um monte de coisa para os meus filhos que eu só posso fazer com, pelo menos aqui em casa, tudo é compartilhado, né, então sei, tem que saber, né, então é isso, outra coisa, como a gente aprende, eu falei, botei três coisas, tá, e eu programei de falar dessa questão do Piagetel forest time, e depois falar, memória, ou seja, né, memorização, segunda coisa, a partir da reflexão que a gente aprende, mas isso é uma coisa que eu já vim falando muito aqui na Educaetas, tá, então é a gente conseguir, tá, prover no nosso planejamento de aula, espaços para a reflexão, tá, gente, espaços para, são os meninos, né, espaços para parar, pensar, aí o professor fala assim, alguns professores já vêm e me perguntam, Ginaina, mas esse momento da autoavaliação, da reflexão, posso colocar como um para casa? Não, não pode, porque isso não é um extra, para casa é extra, porque isso é uma coisa que garante a aprendizagem, o momento da reflexão, se você bota para casa, já não fica sério o negócio, entendeu, então é um momento da sua sala de aula, se você entende realmente a importância disso, você vai dedicar um tempo da sua aula para isso, e a terceira coisa, a forma como eu notei aqui que a pessoa aprende, é ensinando outras pessoas, né, então isso é uma forma realmente muito boa de aprender, né, então, ter momentos em que o aluno possa explicar, possa falar, possa sintetizar alguma coisa, né, apresentar para você, então, em casa também, você com seus filhos, né, pede para eles explicarem alguma coisa que eles viram, observaram, aprenderam, então, aqui meu filho tem dois anos e pouco, mas ele chega da aula, eu pergunto, como é que foi a aula? Blinquei, brincou de quê? Aí ele às vezes fala com o Cadu, que é o amigo dele, aí, aí assim, eu vou desenvolvendo, todo dia de manhã quando ele acorda, eu pergunto o que ele sonhou, ele não sabe bem o que é sonhar, mas eu pergunto, então, o que você vai desenvolvendo da pessoa? Expressar, expressar, desenvolver um raciocínio, porque na hora que ela tem que se expressar, ela tem que desenvolver um raciocínio, e isso auxilia na aprendizagem, tá? Então, a gente senta no gramado, tem uma lagoa aqui perto, aí eu fico, filho, o que você está vendo? Aí ele fala, ah, estou vendo a água, eu, ah, eu também, eu estou vendo o céu, aí a gente fica falando tudo o que a gente está vendo, né? Então, essa coisa, a linguagem, a oralidade, auxilia na aprendizagem, tá? Então, esses espaços de se expressar são muito importantes também, tá? Então, essas são as três coisas que eu tinha anotado aqui, que eu queria falar para vocês, para mim, são pontos fundamentais de como as pessoas aprendem, tá? Para vocês levarem com vocês. Vamos ver as perguntas. as funções cognitivas podem se transformar em um componente de uma rubrica? Não, não. Você pode destrinchar, você pode pegar uma função cognitiva e destrinchar ela, entendeu? Então, por exemplo, se eu pego a função cognitiva, quer ver? calma aí que eu estou lendo, ele detalha também as disfunções. Considerar mais de uma fonte de informação, vamos supor que seja essa função cognitiva, tá? Aí você vai precisar destrinchar, destrinchar, né, os elementos que compõem isso, tá? Por exemplo, consegue centralizar várias dimensões ou alternativas. Considera alguma das, apenas, alguma das informações necessárias, as outras não são necessárias, acaba selecionando só uma para falar sobre ela. Não lembra todos os fatos que foram apresentados, tá? Coisas desse tipo. Aí você vai pegar uma função cognitiva e fazer uma rubrica a partir dela. Inclusive, achei a ideia muito boa. Fique com vontade de desenvolver isso daí. Você indica um livro do Forrest, Eu sempre indico, tá, gente? É o mais simples que não é o livro que ele escreveu. Esse livro foi publicado primeiro em inglês, tá? Só depois foi publicado em Israel, mas são várias reportagens que eles fizeram e aí uma pessoa lá que acho que é um jornalista compilou que é o Além da Inteligência. Tá? Agora, tem vários autores que escreveram sobre a teoria dele também que vale a pena. Eu gosto do Lorenzo Tebar, que é o que eu indico no curso também. Só que esse Tebar, que é o cara lá de Barcelona, o livro dele tem uma outra parte que ele fala de uma outra coisa. E aí, e ele rompeu com o Forrest. Tiveram uma briga lá e ele foi descredenciado do Instituto. Mas o livro é legal. A parte que ele fala do Forrest eu acho bem legal, tá? E aqueles que não têm estrutura familiar, como fica nesse processo de aprendizagem? Pois é. Então, e a gente até teve uma live aqui, né, do Almir Nahas. Que ele falou disso, ele é constelador familiar. Então, a pessoa que não tem uma estrutura familiar, no momento em que ela se torna adulta, ela assume, né, a responsabilidade da vida dela, o comando da vida dela. Ela vai buscar suporte. E a constelação familiar, por exemplo, é um suporte. Terapia, tratamento, seja o que for, vai buscar. E ela vai ter condição de se desenvolver. É o que eu tô te falando, por exemplo. Eu tô buscando. Essa é uma coisa que eu tenho esse gap na minha vida, na minha inteligência, mas eu tô buscando isso. Porque eu sei que isso vai me ajudar muito em muitos outros estudos que eu tenho, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tenho que batalhar muito pra aprender alguma coisa. As pessoas, às vezes, acham assim, nossa, Janaina, você é tão inteligente. Nossa, Janaina, você fez doutorado, não sei o quê, porque eu sou a sexta filha, né? Eu sou a caçula. E eu sou a que fez doutorado até então. As pessoas me acham super inteligente. E eu falo, não é isso, é que eu tenho que fazer muito esforço. Talvez por eu ter que fazer muito esforço é que eu cheguei até esse momento. Mas, na verdade, eu nem acho que doutorado vale muita coisa, entendeu, gente? Mas, enfim, eu não tenho essa visão, tá? Agora, por exemplo, o meu marido, né? O Moisés. Eu falo pra ele. Se ele fosse mais estudioso, eu vou aproveitar e fazer aqui um comentário público, né? Porque eu fico na cola dele pra ele estudar, tá, gente? Então, me ajuda aí. Hashtag Moisés Estuda. Mas, assim, ele é muito rápido no pensamento dele. Muito rápido. Tipo, alguém faz um comentário, ele já pensa na réplica. Pá! Eu ainda tô ali tentando entender o comentário que a pessoa fez, né? O que que a pessoa falou? E ele já fez uma réplica, assim, top, né? E com humor, sabe? Ele pensa rapidamente em ideias, soluções e tal. E eu fico ali, gente. Ele é professor? Moisés, não. Não, não. Ele é agrônomo. Então, o que que acontece? Ele é agrônomo, mas, assim, ele é o diretor da Educaetos, né? Ele trabalha na área comercial há muito tempo, né? Ele tem pós em gestão. Então, ele que é o diretor executivo aí da Educaetos. Ou ainda não sou professor, tá aí. Mas ele tem naturalmente inteligência. É uma coisa que eu tenho que batalhar muito, né? Por exemplo, piada. Eu não entendo. Eu tenho muita dificuldade de ler piada, né? Porque essa coisa cômica, assim, né? Eu travo um pouco. Eu tenho combinado com ele, né? Na minha vida social, que quando a gente tá nos ambientes públicos, se uma pessoa começa a contar piada, aí eu rio, sabe, gente? Pra poder, né? Não ser excluída do ambiente social. Eu dou aquela risada e tal. Aí, quando ele chega em casa, ele me explica as piadas. Porque eu... Então, assim, por que que eu tô falando dessa forma? O estudo, pra mim, é uma batalha. Entende? Aprender, pra mim, é uma batalha. E eu sei qual que é a base. Hoje eu sei. É a memorização. Então, eu tô tentando resolver isso pra poder melhorar todo o meu processo, tá, gente? E você precisa se identificar em você. Então, não é que você... O fato de você ter essa carência na família não vai te possibilitar chegar em lugares legais. E vai. Mas você vai ter que buscar o desenvolvimento disso. E uma das coisas principais pra um ser humano, quando ele tem uma história de vida complicada, é ele aceitar, né? Que é o que ele falou aqui. É aceitar, perdoar e seguir em frente. E não se vitimizar, né? Não se colocar no papel de vítima. Foi muito legal a fala do Alminar, né? Porque valeu muito pra professores também. Eu recebo muito comentário assim, sabe? Principalmente de hater, né? Ah, eu quero ver você numa escola pública de não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. E eu falo, olha, gente, ok. Se você não quer receber o que eu tô falando, né? Que eu acredito que seja uma verdade pra dentro da educação e eu coloco em prática, é uma opção sua. Você não precisa me seguir. Entendeu? Agora, a partir do momento que você tá aqui, eu peço um pouco de respeito, né? Porque alguns são bem grosseiros. mas a pessoa coloca toda a culpa no fato de que ele tá numa escola pública, numa escola do interior, numa escola... Então, ele bota toda a frustração na condição. Mas e por que que tem pessoas que... Professores que estão nessa condição e estão sendo premiados e estão conseguindo fazer uma coisa diferente, né? E estão levantando a cabeça e seguindo adiante. Porque isso é uma decisão que a gente toma na vida. Foi isso que o Alminar falou. Eu não sei se vocês estavam na live, mas a gente vai marcar uma segunda, porque foi muito linda. Teve gente chorando e eu também me emocionei. A gente vai voltar com o Educaeto e se convida, tá, gente? Mas, então, vocês... A gente ter carências, todo mundo tem. Cada uma tem as suas, né? Mas a nossa decisão é... A gente precisa tomar a decisão de se modificar. Agora, com os nossos filhos, os nossos filhos, a gente tem a liberdade de fazer de uma forma diferente, né? Com os nossos alunos, a gente também pode tomar a decisão de fazer de uma forma diferente. Com os filhos, a gente tem mais autonomia, claro, né? Mas... Enfim... Com os alunos, também temos. Também temos. Como lidar com as diferentes formas de aprender com os mil relógios? Pois é. Eu dou muitas lives dando essas estratégias, Mari. Muitas. Já dei lives falando sobre senha. Basicamente, é sempre disso que eu tô falando e o curso de aprendizagem ativa ele ajuda muito nisso, tá? Então... Existem várias estratégias pedagógicas, tá? Que dá pra gente trabalhar com essas diferenças. Porque a gente precisa saber trabalhar. Porque os mil relógios. Já vi que você me acompanha aqui. Porque assim, não tem jeito. São mil relógios mesmo e... Mesmo se você for, por exemplo, educar em casa e você tem mais de um filho, também vai ser assim. Então, tem estratégias e aí, basicamente, é isso que eu pego do socioconstrutivismo pra mim. Entendeu? Que é o trabalho em grupo. Porque quando eu consigo agrupar com níveis e deixar uns trabalhando sozinho pra eu atender guiado uns outros, aí fica lindo, ó. Aí eu consigo ajudar os meus alunos. Então, eu tiro as coisas que eu acredito que são as melhores, tá, gente? Pra poder... Os meus alunos aprenderem mais. Hoje eu tô meio descabelada, gente. Seria legal perguntar a turma, jovens e adultos, como eles conseguem aprender algo? Eu acho legal, mas eu acho que eles não vão ter essa clareza. Entendeu? Então, eu acho melhor, dependendo da disciplina que você trabalha, você trazer essas múltiplas formas de aprender, conversar com eles e ver se eles se identificam com alguma. Né? Pode ser interessante. Ou fazer uma dinâmica, uma atividade que eles relatem, né? Quando você precisa estudar alguma coisa, qual que é o processo que você segue? Qual que funciona mais? Tá? Pra eles irem realizando, né? Da forma como eles aprendem. Pode ser legal fazer assim. Eu não conheci o termo rubrica, a não ser com uma assinatura abreviada. Se de Cleia, você estava na mentoria, não estava? Da avaliação diagnóstica, eu mostrei aquele contínuo. Você estava lá, não estava? Aquele é um modelo de rubrica. Rubrica é como se fosse um quadro, né? Com vários critérios que você marca o desenvolvimento dos alunos. Mas como você está lá no curso de aprendizagem ativa, você vai ver lá, tá? Alguns modelos. No curso de plano de aula inovadora, como ele é um curso que eu explico, né? Do zero, como se fazer um plano de aula, porque as pessoas acham que fazer plano de aula é só ir lá escrever, né? Não é assim, não. Tem toda uma etapa. Então, no curso de plano de aula inovadora, que ele é um curso de valor bem mais barato, tá, gente? Embora eu tenha feito ele pra ser um curso mais simples. E na metade do curso, eu falei, Moisés, eu não tô aguentando, porque eu eu fiz um curso muito maior do que eu esperava, mas tudo bem. Eu me prometi que seria um curso realmente mais barato e mantive ele, mas ele é um curso eu nunca vi nada igual. E aí, eu vou explicando do básico, né? Desde o plano de ensino macro da disciplina ao detalhamento da aula, tá? Como é que você identifica, assim, tudo da sua aula. Você sai de lá com o mapa inteiro, não só da aula, né? da disciplina inteira. E também das aulas. E aí, tem um módulo inteiro, que ele é a fase 3, né? Porque eu utilizo a metodologia, a fase 2, eu utilizo a metodologia do Backward Design. O Backward Design é um modelo de planejamento de aula que parte dos objetivos de aprendizagem e para as evidências de aprendizagem e aí chega nas atividades instrucionais. E eu tenho a fase 0, que é a fase que eu olho o currículo macro, a BNCC, ou, no caso do ensino superior, o ENAD, entendeu? Eu parto disso. Aí, a partir, quando a gente olha o documento macro, que é o currículo, aí eu lá dou o exemplo de fazer isso tanto pela BNCC quanto pelo ENAD, a gente começa a redigir os objetivos de aprendizagem. Ou seja, os objetivos de aprendizagem já alinhados ao currículo macro, que é o que a gente tem que seguir, né? É o que temos para hoje. Depois que faz os objetivos de aprendizagem, aí tem várias técnicas lá que eu ensino, né? E a partir das grandes... Não é assim, vamos redigir. A gente define quais são as compreensões, as grandes ideias, as compreensões, aí chega nos objetivos. Aí, a gente chega no segundo etapa do Backward Design, que é o Evidências de Aprendizagem, tá? Aí, quando chegar nessa segunda etapa, as Evidências de Aprendizagem, elas têm que ficar alinhadas aos objetivos de aprendizagem. E aí, eu explico como fazer isso. E aí, eu dou técnicas de avaliações que você pode aplicar. Aí, a gente tem uma lista lá de 40 ou 50 modelos de avaliação. E, dentre elas estão as rubricas. Daí, eu explico com detalhes as rubricas analíticas. Gente, desculpa, eu fico achando que os meninos estão chorando. As rubricas analíticas, as rubricas holísticas. E aí, assim, vou... Aí, lá... Então, nesse curso, por esse sentido, né? De que é para você conectar com... É por isso que eu estou falando disso, né? Que é para você conectar no plano de aula. Eu foco muito mais nisso, tá? Porque o objetivo do curso plano de aula, o curso de aprendizagem ativa na prática, não é avaliação. É você desenvolver uma aula muito top, engajada, se acabar com a disciplina em sala de aula. E a gente parte lá desde o abstrato até o mais, né? Específico. Aí, no plano de aula, nesse curso do plano de aula, isso é muito mais trabalhado, tá? A gente faz uma rubrica juntos, eu ensino checklists, também como fazer os checklists e tal. Eu traduzi uns 10 tipos de rubrica e deixo lá de exemplo, também, tá? Então, é um... É um trabalho bem legal. Então, é isso. A rubrica, esse quadro, eu não tenho nenhuma foto aqui para mostrar. Eu acho que eu até tenho, sabia? Um de uma aula antiga aqui que eu dei. Negócio que, cara, o meu celular, gente, ele fica cheio de imagem, porque o Stories, ele baixa todo aqui, sabe? Eu preciso desativar isso. Eu desativei um período, mas aí, quando eu desativei, depois eu precisei e não encontrei. Então, acho que eu vou passar para a próxima pergunta, tá, gente? Que a galera aí já está mais acompanhando e a Cidclé está no curso, ela vai ver lá também. Então, assim, no curso de aprendizagem ativa na prática, não é detalhado como fazer, porque não é o objetivo ali. Tá? Ah, mas você vai ver exemplos, sim. Eu não estou achando aqui, não. Estou pensando aqui. Ah, achei. Está aqui, ó. Isso é... Nossa, aqui. Ah, pronto. Isso é um exemplo de rubrica, tá? É tipo uma tabela assim, ó. Que aí você vai acompanhando a aprendizagem dos alunos. Beleza? Débora, é... Eu estava falando do curso Plano de Aula Inovadora. Esse que é para desenvolver um plano de aula, ele tem essas três fases, tá? E eu parto da fase zero. O curso de aprendizagem ativa na prática, que é o curso chefe, vamos dizer assim, que é o meu maior curso, né? Ele é para você conseguir o engajamento. É um curso que te forma como professor, tá? O que você precisa como professor para ter uma sala de aula engajada, tá bom? E paralelamente a isso, as pessoas me pediam, já ainda não sei planejar aula, não sei planejar aula, não sei. E aí, no início desse ano, eu inaugurei esse curso de plano de aula inovadora. É um curso novo. Eu só tive... Eu estou na primeira turma lá, tá? Mas ele acabou ficando um curso bem grande. Era para ser um curso pequeno, para me dar pouco trabalho. Ele virou um curso de sete módulos. Enorme. E aí, ele... Eu também, a partir dele, surgiu um e-book. Eu criei mais ou menos dez templates. Eu que criei. E aí, a pessoa já entra no curso, tem acesso a esse e-book com esses dez templates que são usados ao longo do curso para poder fazer um planejamento de aula. Então, é algo paralelo, tá? É algo paralelo porque as pessoas me pediam muito, ok? Mas, independente desse curso, no Aprendizagem Ativa na Prática, você vai conseguir tudo aquilo que você quer em termos de engajamento, tá? E aí, depois, se você quiser se aprofundar para saber fazer um bom planejamento de aula, tá? O documento, planejamento e tal, aí você pode também fazer isso, tá? Deixa eu ver aqui. Na verdade, eu trabalho com rubrica não, não é um relatório, esse de Cleia. Você viu aqui? Acho que não é um relatório, não. Será que vocês chamam de relatório e é assim, né? Essa estrutura? Eu também trabalho com relatório, que você vai escrevendo e tal. Mas, aqui, o lance da rubrica, olha só. Por exemplo, você tem o critério. Você tem ali, abaixo do padrão, próximo ao padrão e no padrão. Aí, você tem o critério ali, explicação de ideias e informação. Aí, você vai marcar se o aluno está abaixo do padrão, próximo ao padrão. Desculpa, ou no padrão. É depois organização. Aí, tem várias coisas que descrevem. Você vai marcar onde o aluno está, entendeu? Então, não sei bem se é... Se é isso aí. Como podemos desenvolver a memória? Ah, tá. Então, é... Nossa, a gente tem quatro minutos, né? A gente pode falar uma outra live sobre isso, tá? Mas, eu sei que tem muitos especialistas aí, tá, gente? Eu não sou uma especialista nisso. Depois, eu posso ver uns instas para indicar. Você já pensou em alguém? Alexandre? Primeiros Heróis. Ele vai fazer disso? Tem técnicas de memorização. Ele vai divulgar? Tá. Então, ah, de repente chama, né? Ah, então chama o Educaeta e se convida. Tá. Mas, eu vou pensar em algumas pessoas que eu posso indicar. Mas, em síntese, o que que eu faço? Leitura de poemas e decorar os poemas. Isso é uma coisa que eu tenho feito. Que eu gosto de fazer, né? E, assim, focar na hora, na informação. Na absorção da informação. Então, alguém falou alguma coisa para mim. Eu focar totalmente a minha atenção nisso. Ah, porque além da bendita escrita ter surgido. E, graças a Deus que ela surgiu. Eu gosto dela, tá, gente? Mas, aí surgiu a... Aí, eu já não sei se eu posso dizer bendita. Internet. Além disso, surgiu o maravilhoso iPhone. Que, poxa, olha que legal. Nós estamos por meio dele aqui tendo essa conversa, né? Então, que legal. Mas, aí, o que que acontece? A pessoa fala uma coisa com a gente e a gente está no celular. Então, a gente já não guarda as coisas porque a gente já não guarda, né? Porque a memória... Desculpa esse termo. A memória já ficou peidada, né? E, aí, ainda por cima, a gente... Quando a pessoa fala com a gente, a gente está fazendo outra coisa. Eu não guardar nada mesmo, né, gente? Aí, virou o caos. E eu não sei se acontece no casamento de vocês, tá, gente? Mas, aqui em casa direto, acontece. Mãe, você fez aquele negócio? Que negócio? Aquele negócio que eu te falei. Ah, mas eu não vi que você falou isso. Não. Eu falei, mas eu falei com você. E vice-versa. Você diz, não, ainda, você fez aquilo. Eu? Eu falei com você para você fazer. Não, porque eu estava mexendo no celular, porque eu estava fazendo alguma outra coisa. Então... É isso. São duas coisas simples que eu posso falar para vocês, tá? Poemas bem estruturados. Pegue poemas clássicos, poemas bonitos, poemas belos. Que, além disso, você... É... Você... Se aprofunda, né, também, culturalmente. Tem contato com a verdadeira beleza. Que isso é muito importante, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do papo de hoje. Grata pela presença, tá? E... Tem mais alguma coisa que eu tinha que falar? Não, né? Então, tá bom. Beleza. É... Quem está no... Quem está na nossa lista de e-mails, né? Deve ter... Está recebendo aí os anúncios que a gente fez, né? Até esse assunto do plano de aula surgiu. E... Algumas pessoas já estavam na lista, sabe? Desse curso e querendo fazer esse curso do plano de aula, tá, gente? Não do aprendizagem ativa na prática. A gente tem uma fila aí, uma lista de espera. As pessoas pediram muito para a gente abrir também esse, tá, gente? Então... Mas a gente vai fazer isso. Só que no espaço muito pequeno. Amanhã... De amanhã é só até domingo, tá, gente? E a gente reservou 30 vagas. Porque é um curso novo e eu estou querendo acompanhar mais os alunos lá, ok? Mas se você está achando que você está muito interessado, está querendo e tal, avisa no direct que o Moisés vai ver lá. E a gente vê lá como é que está essa questão das vagas, tá? Do plano de aula inovadora. Porque o aprendizagem ativa na prática já vai encerrar daqui a duas horas, tá? Gente, muito grata, tá? A live vai ficar gravada, sim. Todas vão para o YouTube. A de ontem... Ontem eu não fiz live, não. A de anteontem já está no YouTube. A gente posta quase que automaticamente, tá bom? Beleza? Então, olha, foi uma alegria estar com vocês. O Instagram já está me mandando embora. Um grande beijo. Bom final de semana. Até mais, gente. Com Deus.